Música Quem irá contribuir com o estudo será o expositor Davi Santos. Ele é conselheiro do Fraternidade Espírita e maestro da Orquestra e Coral Alvorada. Portanto, Davi, seja bem-vindo e um bom trabalho. Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez, boa noite. É um grande prazer para nós estarmos aqui nesta noite, tratando de um tema que eu acho de vital importância. Porque todos nós estamos matriculados neste grande hospital chamado Planeta Terra. Estamos aqui pela misericórdia divina desse Deus que é todo amor e bondade, a fim de que possamos sarar as nossas chagas, as chagas que trazemos em nosso espírito, devido aos nossos equívocos e enganos do pretérito. E essa leitura, ela está no capítulo 24 e ela está intitulada Não são os que gozam de saúde que precisam de médico. E segue o texto. Não são os que gozam de saúde que precisam de médico. Estando Jesus à mesa, em casa desse homem, no caso Mateus, vieram aí ter muitos publicanos e gente de má fé, de má vida, que se puseram à mesa com Jesus e seus discípulos. O que fez que os fariseus, notando, dissessem aos discípulos, Como é que o vosso mestre come com publicanos e pessoas de má vida? Tendo ouvido, disse-lhes Jesus, Não são os que gozam de saúde que precisam de médico. Mateus capítulo 9, versículo 10 a 12. Jesus, ele se acercava principalmente dos pobres, dos deserdados, porque são os que mais necessitam de consolação. Dos cegos, dóceis de boa fé, porque pedem filiavista e não dos orgulhosos, que julgam possuir toda a luz e nada precisar. Jesus, em momento algum, que ele caminhou conosco na terra, ele fez distinção de quem quer que fosse. Em nenhum momento, quem quer que o procurasse, ele se fez de rogado, né? No sentido de, olha, você é uma pessoa que possui recursos, vai procurar um médico, né? Ou então, não, porque eu sou um homem santo, eu não me misturo com pessoas de má índole, ou pessoas que não condizem com a fé que eu prego. Hoje em dia, nós vemos no mundo essa característica de acepção, né? Dessa escolha, de separação. Nós vemos várias instituições, várias doutrinas, que muito antes de promover esta fraternidade, esta irmandade do Pai Celestial, caracterizando-nos todos como irmãos, ao contrário, fazem distinção de quem será salvo, de quem será condenado, baseado em interpretações que às vezes não condizem com o que Jesus quis nos exemplificar. No livro Caminho, Verdade, Vida, na lição 83, Emmanuel, ele vem colocar para a gente uma situação bem pertinente ao nosso tema. Porque quando nós falamos de saúde, nós falamos de doença, nós falamos de aflições, né? Ainda hoje, eu estava em um hospital aqui da cidade, fazendo uma visita, e aí me foi solicitado fazer uma leitura, e eu me lembrei desta leitura de Emmanuel, contida neste livro. E é uma leitura muito bonita, por isso, eu gostaria de estar lendo ela para a nossa reflexão também. E ele fala o seguinte, mas, alegrai-vos no fato de serem participantes das aflições do Cristo. Primeira epístola a Pedro, capítulo 4, versículo 13. E segue Emmanuel, é inegável que em vosso aprendizado terrestre atravessareis dias de inverno ríspido, em que será indispensável recorrer às provisões armazenadas no íntimo, nas colheitas dos dias de equilíbrio e abundância. Contemplareis o mundo na desilusão de amigos muito amados, como templo em ruínas sob os embates de tormenta cruel. As esperanças feneceram distantes, os sonhos permanecem pisados pelos ingratos, os afeiçoados desapareceram, uns pela indiferença, outros porque preferiram a integração no quadro dos interesses fugitivos do plano material. Quando surgir um dia assim em vossos horizontes, compelindo-vos a inquietação e a amargura, certo, não vos será proibido chorar. Entretanto, é necessário não esqueceres a divina companhia do Senhor Jesus, supondes acaso que o mestre dos mestres habita uma esfera inacessível ao pensamento dos homens? julgais porventura não recebam o Salvador em gratidões e apodos por parte das criaturas humanas diariamente, antes de conhecermos o alheio mal que nos aflige, ele conhecia o nosso sofrimento pelos nossos erros. Não ouvidemos, portanto, que nas aflições é imprescindível tomar-lhe a sublime companhia e prosseguir avante com a sua serenidade e o seu bom ânimo. Há uma citação no Evangelho que nos exorta a em tudo dai graças. não nos diz dai graças somente quando tiver tudo bem, mas fala em tudo dai graças. Há um outro versículo muito interessante ainda dentro deste mesmo contexto que nos fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não está falando que algumas coisas cooperam, está falando que todas as coisas cooperam. E é natural que às vezes a doença ela nos visite. Eu acho interessante uma parte desta leitura de Emmanuel por isso eu quis trazê-la que ele fala que durante o inverno ríspido ou seja o momento de sofrimento que estivermos passando será indispensável recorrer às provisões armazenadas no íntimo nas colheitas dos dias de equilíbrio e abundância. E aí eu me lembrei de uma passagem bíblica contida no livro de Gênesis no capítulo 41 versículo de 1 a 7. Eu tenho certeza que muita gente aqui já ouviu falar um ditado popular que é bem interessante e foi tirado desta passagem bíblica. Quem já ouviu falar a época das vacas gordas e a época das vacas magnas levanta a mão assim só para me ver quem já ouviu falar desse ditado é muita gente né e Emmanuel quando ele faz essa analogia né de recorrermos às colheitas dos momentos em que fomos felizes eu me lembrei deste versículo eu vou contar ele para vocês e vocês vão entender porquê nesse capítulo de Gênesis ali conta a história de um homem chamado José não José pai de Jesus né um outro José e esse José ele foi vendido pelos seus irmãos como escravo né a uma caravana que passava ali porque os seus irmãos tinham ciúmes dele eles achavam que o seu pai né Jacó ele tinha preferência por José então José ele acabou sendo comprado por Potifar né um governador um intendente egípcio e logo Potifar ele Moisés caiu nas graças de Potifar porque ele era muito inteligente a leitura bíblica nos diz que ele era dotado do Espírito de Deus né do Espírito de Sabedoria ele conseguia interpretar os sonhos então em uma determinada noite é é preso com ele o copeiro do Faraó e o copeiro de Faraó então para resumir o assunto ele conta para José o sonho dele e José fala para ele olha seu sonho está dizendo o seguinte que muito em breve você vai voltar a servir Faraó e aquela pessoa que armou para você ser jogado aqui na prisão ela vai ser condenada a morte passou ali uns dois dias esse homem é retirado da prisão levado à presença de Faraó e acontece segundo o que José tinha dito né ele volta a servir Faraó e o homem que o tinha traído acaba sendo executado passado um determinado tempo Faraó tem um sonho que nem os seus magos conseguiam identificar né ele sonhou que tinham sete vacas gordas e essas sete vacas gordas elas comiam todo o campo de trigo e depois que elas acabavam com toda a colheita aparecia mais sete vacas magras e as vacas gordas comiam as vacas magras e toda a noite ele tinha o mesmo sonho e ninguém conseguia interpretar esse sonho foi então que o copeiro se lembrou de José e falou para Faraó olha eu estive com um homem ele é dotado do Espírito de Deus e ele consegue interpretar sonhos Faraó então pede para que esse homem seja trazido a sua presença e José então diz para ele o seguinte olha o significado desse sonho é o seguinte vão ter sete anos de colheitas abundantes no Egito e depois serão decorridos mais sete anos de fome de total fome ao passo que não vai ter o que comer que os próprios animais vão se devorar de fome e Faraó então fica louco com aquilo e ele vai e se pergunta o que eu devo fazer então e aí José fala para ele olha quem sou eu para falar para o Faraó o que ele deve fazer mas se me permite eu aconselho a encontrar um homem inteligente e capaz que saiba administrar esses sete anos de fartura a fim de que ele recolha o excedente das produções em celeiros a fim de sustentar o Egito nos anos decorrentes de fome e aí Faraó falou para ele pois muito bem eu sei quem vai ser esse homem vai ser você e aí o Faraó coloca José como governador do Egito né e aí o que ele faz é exatamente isso ele administra essas colheitas toda a produção do Egito durante esses sete anos de abundância e nos sete anos decorrente havia tanta fartura que eles foram capaz de vender o excedente de produção para as nações vizinhas que também passavam fome por que que eu estou contando essa história porque todos nós teremos momentos felizes e momentos de dificuldades de provas ou expiações uma vez que nós habitamos em um mundo de provas e expiações não é verdade? e Emmanuel ele nos fala para sermos prudentes assim como José foi que naqueles momentos de alegria que eu possa desfrutar com a minha família mesmo quantas vezes nós perdemos oportunidades doras de curtir a família um almoço por exemplo eu comentava com minha esposa semana passada nós sempre almoçamos em um determinado restaurante aqui da cidade e nós nos sentamos à mesa para poder fazer a refeição e entrou uma família o pai a mãe um monte de meninos três meninos uns dois adolescentes e tal e eu comentei com ela olha que legal uma família saiu para poder almoçar junto vai sentar à mesa vai conversar o pai vai poder conhecer melhor os filhos que a gente conhece um ao outro é com a conversa com o diálogo vão poder passar um tempo de qualidade junto bacana passado decorrido ali um tempo eles se serviram sentaram sentaram à mesa gente até o menino que devia ter uns dois anos estava com o celular na mão e assim é interessante como que a pessoa consegue pegar a comida mastigar engolir olhar para o celular digitar responder rir tudo ao mesmo tempo ali com a telinha do celular ali na mão quer dizer está desperdiçando um tempo valioso quem estava aqui mais cedo eu disse que o tempo é o que nós temos de mais valioso porque a gente não consegue retomar aquilo uma vez eu ouvi uma citação que diz o seguinte que nós amemos o máximo possível as pessoas sem restrições os nossos familiares a mãe o pai a esposa o esposo o filho a filha neto primo sobrinho o cachorro o papagaio o periquito amemos porque quando um desses ventes queridos nosso volta para a pátria verdadeira em nós fica sempre a impressão que não amamos o suficiente e às vezes nós perdemos essas oportunidades Divaldo Franco em uma palestra dele ele conta um caso semelhante ele diz que foi jantar com os amigos dele se eu não me engano na Inglaterra e o pessoal lá era bem abastado financeiramente então coloca aquela mesa assim quilométrica e aí eles sentam lá na ponta e aí ele pensou assim olha beleza né vou aceitar jantar porque aí a gente vai poder conversar e tal botar o papo em dia senta o marido na ponta a esposa do um lado Divaldo do outro todo mundo calado mas rindo todo mundo sem se conversar mas rindo e aí Divaldo daquela forma extrovertida dele ele fala deve ser um caso patogênico deve ser esquizofrenia ou alguma coisa porque assim não tem ninguém conversando nada e do nada eles começam a rir e aí assim ele olha e aí de repente ele se pergunta né vocês não vão conversar e aí o que o marido responde mas nós estamos conversando aí Divaldo mas como telepaticamente né já adquiriram essa faculdade de conversar telepaticamente não pelo WhatsApp olha o nível que nós chegamos né as pessoas estão ali um metro de distância uma da outra e estão conversando pelo WhatsApp e aí perguntaram Divaldo e aí você não tem um WhatsApp para conversar e ele não eu tenho a boca né aquele jeitinho dele eu não preciso do WhatsApp eu tenho a boca será que nós estamos sendo previdentes nos nossos momentos felizes com a nossa família pessoais a fim de guardarmos nos celeiros do nosso espírito do nosso coração esses sentimentos a fim de que no momento de dificuldade eles venham a suprir essa nossa falta às vezes ali de recursos emocionais para passar por aquela prova ou por aquela expiação esses dias atrás eu estava no hospital do câncer e eu estava tocando piano lá né e aí eu toquei uma música chamada tema de Lara no piano e que eu olho assim a minha esquerda tinha um senhor ele deve ter o seu 60 e poucos anos e ele estava chorando e aí ele falou assim para mim essa música é o tema de Lada né aí eu falei assim não essa música é o tema de Lara aí ele isso é isso mesmo eu me casei com essa música há 40 anos atrás aí eu falei para ele ah então deve ter sido mais ou menos assim toquei a marcha no oficial emendando com o tema de Lara e aí que ele chorou mesmo né e aí havia uma outra senhoras lá e tal e ela levantou se prontificou a dançar com ele e tal e ele disse que não que não queria dançar que ele estava curtindo ali o momento aí ela perguntou você cadê a esposa a esposa já faleceu e aí perguntou para ele e você sente falta dela aí ele fala fica a saudade mas nós nos amamos muito enquanto Deus nos permitiu nós nos amamos então eu sei que a gente vai se encontrar e ele estava ali tratando né de um determinado câncer quer dizer tinha saudade mas não havia nenhum tipo de remorso o arrependimento porque eles souberam aproveitar o tempo que eles tiveram juntos Kardec né quando fala-se de doença tem uma frase de Kardec que é interessante inclusive está até aí em cima né eu coloquei algumas referências porque às vezes as pessoas gostam de anotar procurar os livros Kardec diz que não existe doença e sim doentes pois o espírito que é o devedor né é o espírito que é o devedor não a matéria não o corpo André Luiz em uma de suas obras ele diz que todos nós ao reencarnarmos nós trazemos diversas probabilidades de patologias a serem desenvolvidas a serem desenvolvidas ou não em nosso organismo segundo as nossas escolhas como nós estamos nos alimentando espiritualmente hoje fala-se muito de dieta né ah come isso que isso é bom para evitar o câncer como aquilo porque aí combate o radical livre ah come aquilo outro porque vai ajudar na questão dos rins aí nós nos preocupamos muito com o corpo e será que nós estamos nos preocupando com o nosso espírito porque será que nós ainda somos convidados a experimentar tantas dores na matéria em forma das doenças que às vezes se manifestam em nós está lá no livro obras póstumas diante da nossa condição evolutiva ainda muito distante da perfeição podemos até contar com uma boa saúde física mas quem terá ampla e total saúde espiritual por que tantas dores no mundo então exatamente por causa que nós ainda somos espíritos enfermos nós ainda carecemos de cura não é verdade? quem de nós ainda de uma forma ou de outra não conta uma mentira ah Davi mas é uma mentirinha né não existe mentirinha existe mentira não mas eu não conto mentira já é mentiroso vou te dar um exemplo no amor sua mãe está ligando não fala com ela que eu estou tomando banho né ou às vezes está lá no serviço só determinado fornecedor está ligando aqui né não fala que eu não estou aqui não vou chegar amanhã semana que vem está mentindo não é verdade? está lá no evangelho seja se eu falar sim sim não não e a maledicência quem nunca falou mal do outro né quem nunca falou mal do outro é interessante como que às vezes uma rodinha que está falando de alguém age como um imã né atraindo determinadas pessoas que ainda se afinizam com aquilo e aí de um assunto passa pro outro e de um assunto passa pro outro e passa pro outro e fala se em situações em que o companheiro às vezes tem dificuldade e não consegue enxergar nenhuma qualidade por que que nós estamos tendo tantas dificuldades em nos relacionar conjugalmente né marido esposa pai filho mãe porque nós ressaltamos muito as dificuldades que existem no outro mas nós às vezes não observamos que nós trazemos ainda numa fala de Divaldo ele diz que nós enxergamos o mundo ou o outro segundo a nossa própria ótica né então tá tudo errado no outro será que o errado não sou eu como espíritos doentes que somos nós trazemos chagas da alma e existem duas que são praticamente a raiz de todas as outras né uma delas é o orgulho eu vou trazer pra vocês uma outra história e que acontece muito conosco claro talvez num contexto diferenciado vou contar a história pra vocês deste homem né Namã quem foi Namã Namã foi capitão do exército do rei da síria era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito porque por ele o senhor dera livramento aos sírios e era este homem herói valoroso porém leproso a sua história está contida no livro segundo a reis no capítulo 5 do versículo 1 ao 15 eu vou resumir a história dele abaixo do rei da síria estava Namã né em poder em prestígio não só ele não só ele não só gozava da bondade e do carinho do rei mas do povo que o reconhecia como um líder mas ele trazia em seu corpo a lepra então certa feita foi levada uma mulher para trabalhar na casa de Namã e ela era vinda das tribos de Israel então ela fala para Namã olha se o senhor fosse ter com o profeta lá em Israel eu tenho certeza que ele te curava dessa lepra porque Deus age através dele e Namã então procura o rei e fala olha existe uma possibilidade de eu ser curado qual rei que não gostaria que o seu general de confiança tivesse 100% com a saúde em dia para continuar servindo ele ali fielmente da forma como ele fazia antes então vai você está esperando o que e ainda dá para Namã eu fiz questão de anotar enviou com Namã uma carta ao rei de Israel e deu para ele 10 talentos de prata só para a gente ter uma ideia um talento de prata é 60 quilos então Namã saiu com 600 quilos de prata e 6 mil ciclos de ouro cada ciclo é 12 gramas o que dá 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupa então olha ele saiu com 600 quilos de prata 12 quilos de ouro e mais 10 túnicas tentava o que? a barganha e aí então ele chegando ao rei o rei fica louco porque o que acontece a Síria ela era uma potência de certa forma o rei de Israel ele estava ali mas não queria problema com a Síria e aí ele fala para Namã quem sou eu? por acaso eu sou Deus para te curar? e aí ele vê o escudo ele fala não, deixa comigo manda ele me procurar que ele vai ver se tem ou se não tem profeta aqui em Israel e aí Namã chega lá com seus soldados todos aquele monte de mula aquele monte de prata ouro tipo quem que fala assim olha você me cura eu te pago eu não te devo nada pronto acabou resolvi recebi minha cura aqui e mala para você profeta nem recebe ele vê percebe que ele está chegando manda um servo dele e de encontro a Namã e fala olha fala para ele o seguinte se ele quiser ficar curado dessa lepra aí né ele vai lá no Jordão e mergulha lá sete vezes e quando ele sair do rio ele vai estar curado e aí o servo de Eliseu transmite o recado e Namã fica possesso porque ele estava acostumado a ser recebido com toda a pompa e circunstância né e ele olha o que é a fala dele porém Namã muito se indignou está no versículo 11 e foi dizendo eis que eu dizia comigo certamente ele sairá por se há em pé invocará o nome do Senhor seu Deus e passará sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso não não são porventura a Banã e Farpar rios de Damasco melhores do que todas as águas de Israel não poderia eu lavar-me neles e ficar purificado e voltou-se e foi com indignação e aí no meio do caminho um servo dele fala para ele assim olha vem cá vamos agir com um pouquinho mais de esperteza se por acaso o profeta não tivesse te dado uma missão muito difícil você não teria feito? sim isso eles passando a margem do Rio Jordão né então o que é que te custa você descer lá embaixo e tomar sete banho lá não custa nada já está aqui mesmo está aqui do lado e aí na mão quer saber? então tá então vou fazer isso e aí na mão foi tirando a roupa e entrou no Rio mergulhou uma vez mergulhou duas na terceira ele já estava bom aí ele viu aqui e falou assim opa melhor eu fazer igual ele falou você falou sete tem que ser sete é igual tomar um antibiótico tem uns amigos farmacêuticos aqui que sabem disso você vai tomar uma semana segundo dia você está a zero bala já você não acabar de tomar uma semana o negócio volta pior né e aí na mão então acabou de tomar os sete banhos no Rio e aí então ele volta até ele ver ele e toda sua comitiva e chegando pois e diante dele diz eis que agora sei que em toda a terra não há outro Deus senão o Senhor de Israel qual será a chaga que aquele profeta queria tratar com o Namã será que ele queria tratar com o Namã era a lepra aquela lepra visível ou era algo mais enraivado ali no seu espírito porque ele poderia muito bem né falar simplesmente tudo bem você está curado pode ir embora Deus te peço cura o Namã pum Namã curou né poderia mas ele enxergava que a verdadeira lepra contida em Namã era o orgulho era a vaidade era soberba né era soberba então foi preciso tratar de dentro pra fora não adiantava tratar somente aquela lepra exterior porque mais tarde ela se manifestaria talvez pior ou de outra forma né existe uma definição sobre saúde né da Organização Mundial de Saúde que fala o seguinte define a saúde como um estado de completo bem-estar físico mental e social e não somente a ausência de afecções e enfermidades então o que que acontece nem sempre aquele indivíduo que está doente que está enfermo ele está doente porque às vezes ele tem uma doença física mas emocional e intelectualmente ele está bem ele está bem consigo ele está bem com com os seus ele está tranquilo então ele não está doente ele está enfermo e aquela enfermidade ela tem cura ou tem um tratamento né plausível que a pessoa consiga ter uma qualidade de vida ao passo que existem pessoas que exteriormente não manifestam nenhum tipo de doença visível mas trazem em si no seu íntimo no seu coração patologias né emocionais psíquicas andré luiz ele fala para a gente sobre a a doença está lá no livro entre o céu e a terra né vou até colocar aqui no slide porque fica mais fácil para a gente poder anotar ele fala que a dor é o grande e abençoado remédio quem é pai aqui vai compreender isso muito bem quando o filho faz algo de errado e é necessário aplicar nele uma corrigenda dá ali umas palmadas né dá uma uma chinelada será que o pai encontra prazer nisso o pai ou a mãe encontra prazer nisso quando ele precisa colocar o filho de castigo não vou colocar não tem nada para me fazer hoje já chega lá em casa vou dar um couro no meu menino será que é assim que funciona não Jesus no seu evangelho ele fala o seguinte vós que sois maus sabeis dar coisas boas aos vossos filhos ainda mais Deus que está nos céus quem sabe às vezes essa dorzinha que nos visita e insiste não é a palmada de Deus nos chamando atenção em alguma coisa na nossa vida que precisa ser avaliada não é verdade? eu gostaria de nesses minutos que nos restam contar a história de Pedro Simão Pedro todo mundo já deve ter ouvido essas palavras vindas de Jesus Simão filho de João você me ama realmente mais do que a estes disse ele sim senhor tu sabes que eu te amo quero dar um pulinho um pouco mais adiante quando Pedro ele toma o seu ministério apostólico né e começa a pregar o evangelho e começa a trabalhar lá na casa do caminho onde atendia as pessoas que ali chegavam necessitadas né ele depois ele deixa pra nós um escrito que é muito bonito é simples mas porém muito bonito ele está em 1 Pedro capítulo 4 versículo 8 que nos diz o seguinte o amor cobre uma multidão de pecados e por que que eu estou falando isso por que que eu quis falar isso no evangelho segundo o espiritismo na coletânea de preces espíritas a prece número 2 prece por si mesmo para afastar os maus espíritos porque também no mesmo livro nós encontramos as causas das aflições né e ali nos diz que se nós não encontramos as causas de nossas aflições na presente encarnação ou seja as minhas dificuldades por que que eu estou passando isso por que que isso acontece comigo se eu sou uma pessoa tão boa tão cândida né tão dúcida eu sou quase um espírito de luz já né se abusar até levito aqui mas mesmo assim eu ainda tenho as minhas dificuldades para passar por que será então tá lá se nós não encontramos essas causas nesta existência é porque elas estão contidas em alguma existência ou nas existências pretéritas e ali fala-se o seguinte os espíritos maus farejam as chagas da alma como as moscas farejam as chagas do corpo assim como se limpa o corpo para evitar a bicheira também se deve limpar de suas impurezas a alma para evitar os maus espíritos qual é a relação disso com o versículo de Pedro que nos diz que o amor cobra uma multidão de pecados como eu faço para colocar a minha consciência em paz com as leis de ação e reação de causa e efeito as leis que regem o nosso universo nós não mais pregamos a lei do talião matou morreu olho por olho dente por dente isso já não se apregou a mais então se eu fiz o mal antes que eu seja lançado aos pés do juiz como nos diz Jesus naquela passagem que ele encontra os discípulos no caminho de Emmaus que ele nos diz reconciliar e com o vosso adversário enquanto estáis com ele a caminho antes que seja necessário a doença a dor as dificuldades me visitarem a fim de que eu expigue eu posso trabalhar para minha recuperação posso trabalhar em prol do próximo se eu prejudiquei eu vou ajudar se eu tirei a vida eu vou ajudar a conservar a vida se eu roubei eu vou trabalhar para que outros tenham com o que comer o amor cobre uma multidão de pecados agora para que Pedro chegasse a essa conclusão lúcida foi necessário que Jesus também trabalhasse com ele uma cura a cura interior porque Pedro ele estava sentido consigo próprio Jesus nos disse amar ao próximo como a si mesmo e a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo nós na maioria das vezes achamos que amar ao próximo como a nós mesmos é só perdoar é ser indulgente mas nós nos amamos quando eu cometo algum equívoco eu falo Davi tudo bem eu te perdoo você está aqui é para aprender e a maioria das vezes a gente aprende é errando você tem o direito de errar ou eu me olho no espelho e ele fala que sujeito asqueroso eu sei que você anda aprontando seu verme será que eu estou me amando e Pedro tinha negado o Cristo três vezes ele tinha aquela mágoa nele Jesus em toda a sua candura naquele momento na praia que convida os discípulos a cear com ele ali o peixinho ele chama Pedro em particular e promove essa cura linda eu gostaria se possível eu colocasse uma música de fundo se pudesse diminuir um pouquinho a luz aqui eu gostaria de fazer uma dinâmica com vocês com nós né gostaria que você fechasse os seus olhos que curvasse a sua cabeça e se colocasse na presença do Cristo e eu vou ler esse versículo depois de comerem Jesus perguntou a Simão Pedro Simão filho de João você me ama realmente mais do que estes? disse ele sim senhor tu sabes que eu te amo disse Jesus Simão filho de João cuide das minhas ovelhas novamente Jesus disse Simão filho de João você realmente me ama? ele respondeu sim senhor tu sabes que eu te amo disse Jesus pastorei as minhas ovelhas pela terceira vez ele lhe disse Simão filho de João você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez você me ama? percebamos que Pedro havia negado três vezes e agora ele afirmava três vezes que amava Jesus e ele lhe disse senhor tu sabes todas as coisas e sabes que eu te amo disse-lhe Jesus cuide das minhas ovelhas agora eu gostaria que você repetisse essas palavras mas ao invés do nome de Pedro você falasse o seu nome e Jesus lhe perguntou Davi você me ama? novamente Davi você me ama? sim senhor tu sabes todas as coisas tu sabes que eu te amo então apacentas as minhas ovelhas Jesus não fala não te julga não te condena aí ele interessa saber somente se você o ama e se você está disposto a uma mudança a promover essa cura se a resposta for sim toma paciente as ovelhas do Cristo quem são as ovelhas do Cristo? Jesus disse acerca das crianças dos doentes dos encarceirados dos enfermos que qualquer um que recebesse um destes em seu nome era o próprio Cristo que recebia estas são as ovelhas do Cristo aquela pessoa que está na sua família que é talvez o enfermo mais próximo que nós temos e na maioria das vezes nós julgamos as atitudes sem conhecer sem conhecer as causas então apacente estas ovelhas e que este amor do Cristo por todos nós também também como como suas ovelhas enfermas possa nos cobrir possa nos iluminar possa nos curar nesta noite que possamos estar com ele e que ele possa estar conosco hoje agora e sempre muito obrigado o que nós